Seis anos depois ainda existe tudo por fazer, o mesmo que nós tínhamos que ter feito há uns anos atrás, há seis anos. Nós temos que continuar pensando em fazer hoje. Portanto, uma política governamental para combater a violência de gênero, que usasse como uma de suas maiores frentes as escolas, seria extremamente eficaz. Na verdade, nós não conseguimos até hoje convencer os educadores da importância de ensinar o que está no dia a dia da vida das crianças, dos adolescentes, dos estudantes de uma maneira geral.